Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CNID do município de Itabela O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você descer aqui mais abaixo em Portal do Contribuente E procurar a opção aqui pessoal, Cian Vai estar IPTU, Taxas, Alvaraz e etc Você clica pessoal, aguarde um pouco, será direcionado para essa página aqui Aqui mais acima vão ter várias opções Você clica aqui em Certidões, aguarde mais um pouco E faz o que se pede pessoal, emitir certidões CPF barra CNPJ, você informa o CNPJ do que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E buscar contribuente E pronto pessoal, aguarde mais um pouco até que seu documento seja impresso Visualizar a certidão e pronto, o documento é impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CNID do município de Itabela Muito obrigado pela sua atenção Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir